Galera, antes de começar o vídeo, eu queria avisar pra vocês que hoje, mais tarde, teremos uma live de 10 mil gemas em torneios, galera, isso mesmo, mil pessoas batalhando aí pra ganhar muita carta, molecada, então são 10 mil gemas, um torneio de 10 mil gemas, o maior torneio de Clash Royale aqui hoje no canal Bruno Clash, então se inscreve aí que o negócio vai ficar louco, irmão! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, e galera, hoje como vocês sabem, saiu uma nova carta, a Gangue dos Goblins, mas antes de falar disso daí, eu quero dar alguns recadinhos muito rápido pra vocês, galera. Primeira coisa aí, quem ontem viu, nós nos reunimos aí em alguns canais de Clash, muitos, acho que mais de 15 canais de Clash, cara, estamos vivos, estamos vivos. Pra quem não sabe do que eu tô falando, tem uma live aqui no canal de ontem, ontem à noite a gente fez uma live aí na madruga, fazendo um churrasco na casa do... Mano, cê é louco. Estivemos aí na casa do Iago e fizemos uma zoeira, irmão. Cara, dá uma olhada na live que tá imperdível, moleque. O outro recadinho é o seguinte, se vocês aí quiserem acompanhar, eu não sei se acompanham o carnaval, eu estarei desfilando na Gaviões da Fiel hoje. De hoje pra amanhã, né, às 3h45 da manhã, molecada. Então vou tá lá na ala 17, fica ligueiro. O outro recado que eu vou dar pra vocês é o seguinte, estamos aqui em São Paulo, uma galera, como vocês sabem, hoje inclusive é aniversário da Caju, parabéns Caju, tamo junto. E nós vamos fazer alguns rolezinhos aqui em São Paulo. Então, se você quer ficar ligado, sabe onde a gente vai tá, acompanha aqui no Insta, no Twitter, porque a gente vai colocar lá onde a gente vai tá e vai tá 10 canais, 12 canais fazendo uma zoeira lá. Então, fica de olho e coloca lá pra ver a gente. E galera, então vamos lá, vamos para o vídeo. Hoje a gente vai abrir vários baús e quem sabe ganhar muita carta aí da Gangue dos Goblins, rapaziada. É uma carta que eu tava esperando demais e espero que eu ganhe realmente bastante. Ela tá aqui, ó, como vocês puderam ver, 100 gemas, eu compro ali 400 cartas da Gangue dos Goblins. Mas, antes de tudo, vamos comprar aí as gemas pra poder fazer aquele torneio mais tarde. Então, hoje tem torneio de 10 mil gemas, precisamos de um baúzinho. É isso aí, pagamento concluído, compramos as gemas, olha lá, 14 mil gemas, moleque. É a segunda vez na vida que eu compro essa quantidade de gemas. Muito obrigado a Nox, que tá patrocinando o torneio de hoje, logo mais, hein, rapaziada. Então, não perde, mano, se inscreve no canal pra não perder. Temos ali 16 mil gemas, mano, 16 mil gemas, mano. A gente sabe aí que quando é liberada a carta, a chance de vir nos baús é maior. Então, vamos liberar antes, comprando essa promoção de 100 gemas ali, comprando 400 cartas da Gangue dos Goblins. Então, vamos lá, compramos aqui, temos 400 cartas da Gangue dos Goblins. Mano, olha lá, muita carta, né, moleque, muita carta. Boa, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos abrir aí alguns baús e ver se a gente ganha mais algumas cartas aí da Gangue dos Goblins. De repente, vai saber, né, vai que tem uma sortinha, né, mano. Então, vamos lá, vamos ver aí se a gente consegue alguma coisa também de Gangue dos Goblins, mano. Ó, ganhamos mais 11, olha lá, falei? Deu certo, mais 11 cartinhas, show de bola. Deixa eu abrir esse baú de prata aqui de leve. Aí, ô, um, ah, beleza, não veio nada de muito bom. Então, temos um aqui e um outro, vamos abrir aqui 17, beleza, vamos lá, vamos abrir de novo. E 11 mais 11 Goblins, Gangue dos Goblins, 422. Eu vou testar ele aqui ao vivo, galera. Então, vamos lá, rapaziada. Bom, vamos abrir esse baú de ouro aqui também, né. Vamos abrir esse baú de ouro. Temos aí foguete, Gangue dos Goblins, 17 Gangue dos Goblins. Cara, façam isso. Primeiro, desbloqueiem a carta pra depois abrir todos os baús que você tem, cara. Ajuda demais, ajuda demais a conseguir as cartas se você quer. Bom, eu tenho aqui um baú lendário e temos também o baú, deixa eu doar aqui, deixa eu doar aqui também. Temos também o baú do clã, galera, o baú do clã aqui disponível também. Vou doar aqui também e vou doar aqui também, é isso. Ó, já estão pedindo aí Gangue dos Goblins, vamos doar, vamos doar, vamos doar. E é o seguinte, galera, agora a gente vai abrir aí o baú do clã e quem sabe a gente ganha mais uma boa quantidade aí de Gangue dos Goblins. Então, partiu, vamos lá, mas a gente vai ver uma lendária do nada. 10 baú de elite mais 13 Gangue dos Goblins, show de bola lá. Ganhamos 44, fora as que eu doei, então já ganhamos mais 50. Vamos aí, Bombardeiro, mais Zap, mais Espírito de Fogo, Executor, uma ótima carta. E a última carta, nossa, mano, foguete. Beleza, 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 tamo aí, tamo aí, conseguimos bastante Gangue dos Goblins. Pra não ficar feio, vamos abrir aí um baú lendário. Deixa eu ver, quanto que é pra abrir? 144. Vamos abrir um baú lendário aqui, então vamos lá, vamos ganhar uma carta lendária. Lava round, moleque. Lava round, mano. Eu queria aí a princesinha ou o mineiro hoje, cara. Hoje eu queria a princesinha ou o mineiro porque é o deck que eu tô aqui testando, que é o deck que o meu brother Murilo, do canal Meu Play, me indicou e falou, cara, joga isso aqui, isso aqui é muito zica, mano. E aí eu vou testar aqui o meu, minha Gangue dos Goblins, cara, cara, aqui, minha Gangue dos Goblins, no lugar ali do exército de esqueletos. Vamos saber aí se realmente dá pra substituir. Eu fiz um vídeo depois pra comparar, mas vamos aí testar na prática essa carta. Vamos melhorar aqui o máximo que der. Nível 2, opa, nível 3, beleza. Vamos pro nível 4, vamos pro nível 4, molecada. É isso aí, vamos pro nível 5 agora. Vamos lá, nível 5, beleza. Tinha que ir pelo menos aí um nível legalzinho, né? Acho que não vai dar, vai ser o último nível do nível 6, mas beleza, vai, beleza. Ah, não, dá até, olha, mano, show, dá pra ir pro nível 7, beleza, beleza. Boa, nível 7, nossa Gangue dos Goblins já tá um pouco melhor, mas tá firmeza, tá firmeza, né, mano? Mentira, vai mais uma, mais uma, mano, é a última, é a última. Nível 8, um nível abaixo do nível de torneio, como sempre, eu já tinha esquecido. Mas é isso aí, rapaziada, um nível abaixo do nível de torneio, galera. Então vamos lá, estamos aí com o nosso Gangue dos Goblins nível 8. Tem aí, deixa eu ver como é que tá o nível dos Goblins, tá? Nível 8 também gera 3, 6 Goblins, 3 de facas e 3 lanceiros, como vocês sabem. Vamos testar aí na prática esse deck doideira aqui. Então agora vamos testar na prática esse deck maluco aqui no desafio, rapaziada. Eu não sou bobo nem nada, eu vou guardar minhas gemas pra fazer alguns torneios da hora pra vocês ao vivo. Então vamos testar no desafio clássico aqui, porque se perder não vai dar ruim, tá ligado? E aqui vai ser ao vivo. Então vamos lá, vamos batalhar aí a primeira vez com alguém aqui com esse Gangue dos Goblins, moleque. Então partiu, batalha! É isso aí, rapaziada, pegamos Esparta 06. Vai saber, irmão. Mas vamos lá, vamos ver como vai ser aqui, né, rapaziada. Então vamos chegar junto aqui, já com a minha princesinha, como quem não quer nada, né, rapaziada. Vocês estão ligados? Então vamos lá. Ah, não colocou ali. Vamos ver ali, vamos ver ali, vamos ver ali. Vamos dar um troncado ali de leves. De leves. E vamos ver se a gente dá um dano ali pra destruir o máximo possível das tropas. Beleza. Beleza, beleza, beleza. E vamos lá no contra-ataque lá em cima, mano. Vamos ver, se ele não tiver tronco é maravilha. Se ele não tiver tronco é maravilha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Princesinha de novo. E aí a gente não toma dano aqui e quase derruba lá em cima a torre dele. Vocês viram lá, né, rapaziada. Vamos ficar ligados aqui porque ele tem ali algumas tropas bem complicadas com o Bárbaro de Elite, né, rapaziada. Então tem que ficar ligado mesmo, senão dá zica. Bom, vamos lá. Vamos tentar derrubar aquela torre lá da esquerda e depois a gente parte pra deficiar. Ó, já começou a ficar nervoso, mano. Já começou a ficar nervoso. Vamos ver como vai ser. Então como é que é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos fazer um combinho lá em cima, né, meu? Vamos fazer um combinho lá em cima. Agora acho que aquela torre foi pro saco, rapaziada. Ixi, vai pro saco, vai perder tropa. Meu, foi uma zona. Acho que não foi muito bom pra ele essa jogada, mano. Essa jogada não foi muito boa pra ele. Vamos jogar lá em cima pra gente poder abrir espaço aí pra chegar novas tropas de defesa. Boa princesinha. Ah, devia ter jogado meu... Meu... Bom, beleza, beleza. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Agora é hora de defender, né, rapaziada? Então vamos lá, vamos segurar e vamos bater nesse mago aqui pra poder nos defendermos e poder no contra-ataque tentar derrubar aquela segunda torre da direita, né, rapaziada? Então vamos lá. Vamos ver o que vai dar aqui. Bom, beleza. Vamos de gangue dos goblins pra defender ali, né, meu? E vamos ali soltar um tronquinho também, como quem não quer nada, né, moleque? Isso aí, isso aí. Provavelmente agora ele vai vir com barbaros de elite. Então, vamos ver o seguinte. Ah, ele veio do outro lado, mano. Ele veio do outro lado. Então vamos de gangue dos goblins aqui. Boa. Pra segurar lá também e tentar dar o máximo de dano ali possível, né, rapaziada? Bom, beleza, beleza, beleza. Tá tranquilo, tá favorável, rapaziada. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aí, vamos lá, vamos segurando aqui. Porque daqui a pouco o bicho vai pegar pro lado dele, rapaziada. Vamos lá, vamos ver. Agora ele vai tomar um dano lá em cima, hein. Se ele não defender, se ele não defender, ele vai tomar dano. Vamos ver. Ah, ele mandou um mago de gelo. Rapaziada. Acho que deu ruim pra ele. Acho que não tem muito o que ele fazer. A gente vai conseguir levar essa vitória pra casa, rapaziada. Como vocês viram, conseguimos aí a primeira vitória. Deu bom, rapaziada. Primeiro teste aí com essa tropa. Deu muito bom. Então, acho que foi bacana, rapaziada. Bom, é só o primeiro teste. É óbvio. Eu vou trazer alguns outros decks também a respeito disso daí. Da gangue dos goblins. E vamos ver como vai ficar, né, rapaziada? Mas, antes de tudo, eu quero que você se inscreva no canal. E deixe o seu like aqui embaixo, porque mais tarde tem live aqui no canal. Tamo junto, rapaziada. Se você curtiu, deixe o seu like pra fortalecer. Tamo junto. Comenta aqui embaixo o que você achou da carta do gangue dos goblins. Rapaziada, tamo junto. Um abraço. É nóis. Fui! Malandramente. A menina inocente. Se envolveu com a gente. Só pra poder curtir. Malandramente. Fiz cara de carente. Envolvida com a tropa. Começou a seduzir. Malandramente. Meteu o pé pra casa. Diz que a mãe...